Ministro de Justiça, Amânio de Sabenvides, autoriza membro PSIC, utiliza armas para enxergar a investigação do crime que o grau ameaça-bota. Há foi no remato encontro, o encarregado negócio é o Embaixado dos Estados Unidos da América e a Colmeira Dili. Ministro de Justiça, Amânio de Sabenvides, atentem o Ministério da Saia, onde a instrução de la orienta membro PSIC, utiliza armas e a hora serviço normal. Em instrução, o Ministro de Justiça autoriza membro PSIC, utiliza armas para enxergar a investigação do crime que o grau ameaça-bota. O serviço de inteligência deve ser um crime mal organizado, o crime deve ser um perigo para a comunidade, para o povo, deve ser um perigo para a vida, ser autorizado a todos. Mas não é de retorno, mas é competência também. Além disso, o governante tem mudança para cada departamento, onde ele tem eficácia para o processo. Antes, ele tem preocupação em repúblico em relação ao membro PSIC, não é de usar armas e ameaça-segurança privada do balão, em terra Santa Raicoto, município de Lili. Juvenal da Silva, Cristóvão Silva, RTTL. Hi, desde os espectadores, a todos os informacionais, no factuais, que talua inscriva. No handenhan botão notificação, ou de fome comentário, no fai tutan, bem-mei de selo.